Segundo dia de Feinagro e começou cedo com palestras com a Carmen Pérez, que é agropecuarista, referência e especialista. E o Tiago Vilela conversou com ela e vai trazer mais informações. Pois ela é uma referência na promoção da sustentabilidade na atividade agropecuária. Estou falando de Carmen Pérez, que está aqui hoje no segundo dia da Feinagro, é uma das palestrantes. Carmen, você é uma referência conhecida justamente pelo bem-estar animal, por promover essa atividade agropecuária. Hoje aqui presente na Feinagro, fala um pouco dessa sua participação com a gente aqui. Eu estou muito feliz de participar da Feinagro. Dessa quinta edição é a minha primeira participação. Espero que eu volte muitas vezes conhecendo a cidade de Mineiros. Adorei a cidade de Mineiros, como é importante essas iniciativas, como é importante o cooperativismo no Brasil. Então eu agradeço muito o convite e é uma grande honra estar aqui presente. O tema da sua palestra é o pessoal, só a gente ver um pouco dos bastidores aqui, a gente vê que o pessoal te acompanha nas redes sociais, na promoção da sustentabilidade na agropecuária. Fala um pouco do que vai ser falado aqui hoje. O tema da minha palestra é sempre trazer uma reflexão sobre o que a gente vive, sobre a mudança, sobre o que é o bem-estar animal, como é possível aplicar o bem-estar animal e como ele faz parte de tudo isso que é a pecuária, que é a imagem da pecuária, que é a produtividade da pecuária, que é a produção da pecuária nacional, que ela é importante para o mundo inteiro. Então são essas reflexões baseadas em número, baseado em ciência, baseado em pesquisa, que é o mais importante, e que é sim possível a gente trazer isso para o campo no dia a dia. Fala um pouco dos resultados práticos da sua fazenda em Barra do Garças. Olha, eu gosto muito de falar do que está acontecendo, né? Então agora eu estava desmamando um lote de bezerro, e eu até postei esse lote de bezerro desmamado do Carimbo 8, que pesou 279 quilos Nelore, 300 quilos Angus, e as pessoas me comentavam comigo, Carmen, mas você estava dando ração, e eu digo que isso é fruto de todo um trabalho. É claro que tem um trabalho de genética, mas tem um trabalho muito forte de manejo, de ambiente, de ambiência. Então tudo isso que a gente fala de bem-estar animal e a gente traz para a prática, a gente vê nos resultados produtivos e econômicos. Isso é muito importante. Agora isso vale para o grande, para o pequeno, essas práticas? Com certeza, gente. Vale para quem tem cinco cabeças, para quem tem cinco mil cabeças, isso não muda. O que muda é claro, é o planejamento, é a estrutura, mas o conceito da adoção das boas práticas, ela serve para todo mundo, para qualquer tamanho. Para quem quer te acompanhar, essas dicas, como é que pode fazer? No meu Instagram, carmen.agro, carmenperes.agro. Me sigam porque todo dia eu faço um post, eu estou na produção de conteúdo já há três anos, e me dedico a isso para trazer esse conteúdo com números, com dicas, com aquilo que eu aplico na fazenda no dia a dia.